Música Era um beijo ómito Não podeste estuprar-me durante 5 anos Música Alguém deveria fazer algo para nos proteger Devíamos ser nós o fazer Nós somos as vítimas Então cabe a nós fazer algo para que isso pare A mulher é estuprada Ela é ensinada a reconhecer o que os estupradores preferem Ela é ensinada a evitar certos locais a certas horas de certas roupas Eu sugiro que as mulheres se unam e façam algo Este grupo depois foi criado em lutar contra o risco A gente vê a melhor forma de curar uma ferida É estregando-a com álcool em uma fada de uma Música 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 Música